Música Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira votando uma mensagem do governo que autoriza a criação de 10 secretarias estaduais. São elas Secretaria Estadual de Governo, Secretaria Estadual do Gabinete do Governador, Secretaria Estadual Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável, Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, Secretaria Estadual das Cidades, Secretaria Estadual da Mulher, Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar, Secretaria Estadual de Transformação Digital, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras Públicas, Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília. A medida é necessária para cumprir determinações da Constituição Estadual, que exige a aprovação do Parlamento Fluminense em caso de criação e extinção de secretarias estaduais e órgãos públicos. De acordo com o governador, as novas secretarias vão ajudar na elaboração de planejamentos e ações em benefício da população do Rio. Uma das emendas aprovadas aqui no plenário diz que os cargos comissionados devem ser transferidos de outras secretarias do governo estadual. A ideia é vetar o aumento de despesas. Com essa nossa emenda, a gente espera conter um pouco esse ímpeto do governo de um inchaço negativo da máquina pública. Porque a gente que é médico, a gente que é professor, a gente que é enfermeiro, na máquina pública garantindo o direito social da população. Agora, só apadrinhado político sem competência técnica, isso é o má inchaço que a gente quer impedir com essa emenda. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. Instituições públicas do estado do Rio podem ser obrigadas a manter bicicletários para uso de funcionários e visitantes. O projeto do deputado Flávio Serafini sugere uma vaga de bicicleta para cada 200 metros quadrados de área total edificada. O bicicletário deve ser instalado preferencialmente em área coberta. O texto recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. O que o nosso projeto quer é que, proporcionalmente, cada prédio disponha de um bicicletário que tenha relação com o seu tamanho. Prédios grandes, mais bicicletas podendo ficar estacionadas. Prédios menores, menos bicicletas. Mas a gente buscar garantir que cada ciclista na cidade tenha onde deixar sua bicicleta com segurança para que a gente use menos carros, menos automóveis com combustíveis fósseis e mais bicicleta, mais saúde, mais meio ambiente. Hospitais públicos e privados do Rio devem informar os pais de recém-nascidos sobre as doenças detectadas e as não detectadas no teste do pezinho. O objetivo da proposta do deputado Dr. Deodalto é orientar os responsáveis sobre a possibilidade de exames complementares para diagnóstico de doenças raras. As informações devem ser fornecidas em material impresso ou por meio digital e quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Hoje a má informação para esses pais, tanto também pelas mães, que as seis doenças mais detectadas hoje no teste do pezinho não são informadas e isso vai ajudar a diagnosticar essas doenças mais precoces e assim o possível tratamento melhor para essas crianças. A lei que autorizou a criação do programa de educação física adaptada nas escolas públicas pode ser alterada. O deputado Daniel Librelon quer incluir no texto a obrigatoriedade da oferta de educação física inclusiva e adaptada na modalidade de esporte paralímpico para garantir a inclusão dos alunos com deficiência. O projeto recebeu três emendas e vai ser discutido nas comissões. Já o deputado Rodrigo Bacelar quer alterar a lei que determina a realização de auto-vistoria periódica em condomínios e prédios residenciais, comerciais e do poder público. A ideia do presidente da LERJ é que técnicos industriais também possam fazer as auto-vistorias que atualmente são realizadas apenas por profissionais e empresas registrados no CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A proposta recebeu dez emendas e retornou às comissões.